Olá, voltamos agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A Receita Federal recebeu até hoje de manhã quase 20 milhões de declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física. Isso representa menos de 70% do número de documentos esperados para este ano. E fique atento, o prazo para entregar termina na próxima segunda-feira, dia 30 de abril. O contribuinte que não enviar até a data está sujeito a multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido. O Ministério de Minas e Energia criou cinco grupos de trabalho para promover apoio técnico e acompanhar o processo de privatização da Eletrobras. A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial da União. De acordo com o texto, serão instituídos os comitês de liderança e executivo, além de um grupo para modelagens e estudos, um para cálculo de outorgas e outro para acompanhamento jurídico do negócio. O presidente Michel Temer decidiu hoje, durante a reunião com líderes aliados da Câmara e do Senado, incluir no orçamento da União os recursos necessários para o pagamento das dívidas não pagas pelos governos da Venezuela e de Moçambique. Dívidas que o governo brasileiro era fiador. Nós vamos então conversar com a repórter Luana Karen, que tem outras informações. Olá Luana, boa tarde para você. Olá Thaísa, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TVNBR. Nessa reunião ficou acertada a convocação de uma sessão do Congresso Nacional para a próxima quarta-feira para votar o repasse de R$ 1,3 bilhão para o Fundo Garantidor de Exportações. Esse fundo funciona como um seguro para as exportações brasileiras de bens e serviços contra, por exemplo, riscos comerciais e políticos que possam afetar as transações econômicas e financeiras vinculadas a operações de crédito para exportação. Como a Venezuela e Moçambique não pagaram a conta do que cobraram, o fundo precisa entrar em ação para garantir o pagamento aos bancos que financiaram essas exportações. A dívida da Venezuela com os exportadores brasileiros gira em torno de 270 milhões de dólares. Já a dívida de Moçambique está em torno de 7 milhões de dólares. Segundo o ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marum, é importante que o Brasil assuma essa dívida para manter a credibilidade como bom pagador. Nós temos que efetuar esses pagamentos até o dia 8 de maio. O Brasil dispõe dos recursos, mas não existe, obviamente, previsão orçamentária para tanto, até porque se trata de uma inadimplência desses dois países. O não pagamento teria consequências completamente indesejáveis. O Brasil se tornaria até inadimplente perante a Banca Internacional, já que um dos bancos que financiou a exportação desses serviços é o Credit Suisse. E também estaríamos inadimplentes perante o BNDES, que mesmo sendo um banco público, nessa questão é tratado como se fosse da mesma forma que um banco privado. Então, nós temos a necessidade de fazer esse pagamento para que continuemos gozando da... não da fama, da real condição de bons pagadores. E, por isso, reunimos os líderes solicitando que eles motivem, convoquem e motivem os parlamentares para que, na próxima quarta-feira, dia 2 de maio, estejamos todos aqui para cumprirmos com essa missão, que nem é uma missão perante o governo, é uma missão perante o Estado brasileiro, é uma missão perante a pátria brasileira. E o presidente Michel Temer participa daqui a pouco da entrega de um prêmio que prestigia o trabalho social de empresas no sistema prisional. O selo Resgata foi criado pelo Ministério da Justiça, com o intuito de superar preconceitos e criar oportunidades para pessoas que estão presas ou saindo do sistema prisional. A estratégia busca incentivar e dar visibilidade a organizações que colaboram com a reintegração dessas pessoas ao mercado de trabalho e à sociedade. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí Obrigado.